O Brasil começa 2023 com sérios desafios para a sua igreja. Profecias, sonhos proféticos foram entregues para esse tempo, onde relatavam que não seria fácil de suportar. Logo que a queda do Bolsonaro acontecer, a imoralidade vai se triplicar e o pecado vai se triplicar na nação americana. Criminalidade. Mas diante disso, o que nós como igreja iremos fazer? Ficaremos no chão prostrados ou nos levantaremos? Uma coisa é certa, o mal jamais resistirá à oração da igreja verdadeira. Nesse vídeo, você verá a irmã Valnice Milhões entregando um alerta muito forte para a nação brasileira. Assista até o final para entender tudo o que a serva do Senhor entregou para a igreja de Cristo. E por favor, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos do WhatsApp. A profecia do profeta angolano. Talvez muitos de vocês viram, ele liberou uma profecia, uma visão que tinha visto antes do segundo turno das eleições presidenciais. E ele via o presidente Jair Bolsonaro fazendo as malas e sendo forçado a abandonar a presidência. Ele diz, não estava saindo porque queria, foi forçado. Ele fazia as malas e saía. E dizia aquele profeta. E Lula vai ganhar as eleições. E depois eu vejo, ele dizia, eu vejo um anjo que não queria que ele saísse. Mas a batalha era muito grande. E ele dizia, eu via pessoas orando. Servos orando. Mas acontece que estes servos... Estavam caídos. Venderam-se a luxúria. A vaidade. A fama. Ao dinheiro. E depois dizia, na realidade, alguns eram anjos caídos. Anjo é um termo usado para pastor. E disse, por causa do estado daqueles que estavam orando. Ele perdeu. E depois diz. E aí onde creio que Deus queria que eu me concentrasse. A violência. O pecado. A maldade crescerá três vezes mais nessa nação americana. E depois diz a última coisa que eu vou dizer. E todos saberão quem profetiza e quem profetiza. Foi a profecia que se cumpriu. Na sua íntegra. Mas falta essa segunda parte. Mas quando de repente nós estamos. Hoje são sete de janeiro. E já vemos declarações que favorecem ao pecado. Ao aborto. A identidade de gênero. Meu Deus, a violência. Então estamos verdadeiramente diante de uma guerra. E não estamos vendo. O que está ocorrendo no mundo espiritual. A maldade se multiplicará. A violência se multiplicará. O pecado se multiplicará. Nesta nação. O que é que vamos fazer? Temos que nos levantar para deter este avanço. Se houve fracasso no passado. Por causa do pecado. E lutar a partir de uma posição de carnalidade. E não de santidade, humildade e arrependimento. Nós temos que nos levantar. E corrigir-nos. Quantas vezes dissemos aqui. Antes das eleições. Que arrependimento e unidade fazem parte. Porque não havendo estes elementos. Não adianta aclamar. Temos que ver. Do ponto de vista de Deus. Qual é a visão que Deus tem para esta nação? Não podemos crer. No que querem que nós creiamos. Porque se nós começarmos a olhar para o plano físico. Terminaremos sendo profetas de Satanás. Profetizando apenas o que Satanás está fazendo. O que o mal está fazendo. Em vez de nos levantarmos. E emitirmos decretos. De acordo com o que Deus vê. Com as visões. Com os projetos. E com o plano de Deus para esta nação. O reino está dentro de nós. Jesus veio primeiro estabelecer o reino dentro de nós. Queridos. Não podemos esperar que o mundo lá fora. Que os sistemas políticos serão o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. E nós vamos levar o reino de Deus. Os valores deste reino. Para salgar esta sociedade. E ela não apodreça. Temos que orar cada vez mais. A oração de Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu domínio. Venha a tua soberania. Venha o teu governo. Começando em mim. E tomar isso como a nossa intercessão. Pelos nossos governantes. Pelas nossas famílias. Pelos nossos compatriotas. Quando a gente toma um território. Tem uma grande vitória. Põe de lado as armas. E o inimigo se arma. Nós aqui na nossa nação. Avançamos tanto. Em várias coisas a serem defendidas. Pelo governo. Em relação aos valores do reino de Deus. Mas relaxamos. E o que é que estamos vendo agora? O que é que estamos vendo agora? Jaministro defendendo aborto. O que é que estamos vendo agora? Até uma moda. Todo. Todas. E todes. Onde é que inventaram esse negócio? Que português doido é esse? Todes não é português. E para um bom português. Todos. Já engloba. Todas e todos. Quando eu digo todos. Envolve homens e mulheres. E todes. Onde inventaram esse negócio? Por trás disso. Tem uma ideologia. Tem uma ideologia. Que mostra o que? Avanços do mal. Temos que recuperar. O que o diabo toma. Temos que recuperar vidas. Temos que recuperar valores. As trevas não impedirão o crescimento da igreja. O tempo de sufoco e de apalos. Não apalará o reino de Deus. A igreja prevalece. As forças do inferno jamais a destruirão. Pelo contrário. Quanto mais intensa as chamas. Quanto mais dura a batalha. Mais forte se tornará a igreja. Lembre-se do que ocorreu no cristianismo primitivo. Fogueiras. Arenas. Mas a igreja triunfa. E derruba por terra. O mais poderoso império que jamais se levantou. O império romano tem que se dobrar diante do poder da cruz. Este é o ano da cruz. Pelo que haverá despertares. Haverá salvação. Não há casos perdidos para Deus. O mais impedernido pecador. Quando o Espírito de Deus o toca. Todas as cadeias caem por terra. E ele se levantará para a redenção. Ainda que alguém esteja preso. Nas garras de Satanás. Na feitiçaria. Na idolatria. Em todo o poder satânico. Um vislumbre só da cruz. O arrancará daí. Lembrem-se do apóstolo Paulo. Caminhando. Cheio de ódio. Para destruir cristãos. Mas cai do cavalo. Diante da luz da voz do próprio Cristo. E se torna o maior pregador. De todos os tempos. Que nos legou. A maior parte das cartas aqui no Novo Testamento. E os prepotentes que se tem levantado na nação. E os que se estabelecem como líderes a si mesmos. E os que pensam que são Deus. E que tem o poder de dominar. De oprimir. E de provocar injustiça. De amedrontar. E de afrontar uma nação inteira. E a veste levantará do seu trono. Com o seu gancho. E o estrará a juízo. Então tire os olhos do que ocorre aqui neste plano terreno. Levante os seus olhos para o alto. Porque é dele que vem o socorro. É dele que vem a resposta. É dele que vem o livramento. E avalia os seus exércitos. Seus exércitos já foram liberados do céu. E nós veremos. O projeto de avivamento. Que Deus projetou para a nossa nação. Se cumprir. Nada. Absolutamente nada deterá o mover do Espírito de Deus. Sobre esta nação e sobre a terra. Precisamos dos profetas. Para aclamar a Deus. Abre os olhos do teu povo. Para que veja no mundo espiritual. Para que possa discernir. Onde se encontram as batalhas. Onde há o nível de batalha. Como nos comportaremos. Porque se nós não formos capazes de ver. No mundo espiritual. As tropas que nos cercam. Os problemas que se avolumam. A cada dia diante de nós. Vão nos amedrontar. Vão nos desanimar. São dias terríveis. As trevas avançam sem piedade. O pecado se multiplica. Tudo será abalado. Se Deus vai abalar todas as coisas. Aguardem. Deus não se ausenta do trono. Seu cetro está estendido. E as orações dos santos. Estão se acumulando. Na sala do trono. E enchendo as taças. A qualquer momento. As taças serão despejadas. Sobre a terra. E veremos relâmpagos e trovões. Veremos apalos no mundo espiritual.